Eu quero esse seu amor, eu quero esse seu carinho Nem me daram bem depois, não me daram de boca de mim Eu não quero ser os corações, eu só quero ver sua dança Hoje eu vou cair na noite, em café e no manhã frio Não mexe, mexe, não olha e volta, não se compreendo Chegou pra bala, eu fico bem, tudo sim, mas não pode, não ser um pagode Chegar devagar, não olha e volta, não mexe, 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 mexe meu coração Lá do que tu me mostra, vai, 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 vai Hoje eu vou cair na noite, em café e no manhã frio Tô dançando! Tô dançando! Tô dançando! Tô dançando! Tô dançando!